De volta com o TVC agora desta segunda-feira e agora é hora de TVC na rua, aquele momento em que você, isso mesmo, participa comigo. E o alerta é para obras na rua Irmãos Kamesh, no bairro São Carlos, porque lá está com uma obra por conta da chuva, houve o acúmulo de terra no local. E os maquinários já estão trabalhando na manhã desta segunda-feira para evitar acidentes. Porém, trecho está interditado e é perigoso, então fica aí com cuidado na rua Irmãos Kamesh, no parque São Carlos, tá bom? Põe a imagem de novo aí, diretor. Deixa eu ver de novo essas imagens que chegaram aí para a gente. O Rosildo que foi lá fazer essas imagens? Rosildo Moura aí, ó. Gente, então cuidado para você que transita pelo parque São Carlos, tá? Os maquinários estão nessa região fazendo, executando essa obra aí na rua Irmãos Kamesh, no bairro Parque São Carlos. Tem vídeo? Oi? Ah é? Tem um vídeo? Tomou? Roda aí o João da Defensiva também fazendo esse alerta. O cruzamento da rua Irmãos Kamesh com a rua Itacir Martins, no bairro São Carlos, onde nos foi solicitado ontem à noite a vistoria, que um trecho aqui da obra havia desbarrancado. A empresa responsável já está fazendo aqui os reparos, o trecho permanece ainda interditado. Agora sim, o João de manhã fazia esse alerta para as pessoas que transitam, né? Que os maquinários estavam lá nesse cruzamento fazendo a manutenção. E o vídeo que nós assistimos é que agora sim, ó. As obras foram feitas, foram feitas aí a manutenção e a via já está liberada. Então a via está liberada na rua Irmãos Kamesh, no bairro Parque São Carlos.